A Câmara Municipal vai contribuir com a formação de novos jornalistas. 20 estudantes foram escolhidos para participar do curso Repórter do Futuro. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Oboré Projetos Especiais em Comunicação. Bloco de anotações e caneta em mãos. Esse é o início do curso Repórter do Futuro. Na verdade, nós somos o futuro da cidade. Descobrir São Paulo, descobrir-se repórter. Este é o tema da quinta edição do curso ministrado pela Oboré, Projetos Especiais em Comunicação. Eu acredito que isso vai alavanque bastante a minha carreira também. Entender os aspectos sociais, os problemas sociais da cidade. A temática cidade me atrai muito, porque é na cidade que a gente vive a maior parte do tempo. E ajudar a contribuir para a melhoria das soluções dos problemas me atrai bastante enquanto jornalista. A capital será a principal fonte de estudos e pesquisas dos estudantes. Qual que é o maior desafio da cidade? Ao longo do curso, os alunos participarão de aulas complementares, coberturas de grandes eventos, como o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo e produção de reportagens dentro e fora de São Paulo. A gente quer permitir, fundamentalmente, que esses jovens unam a experiência teórica com a experiência prática. Ou seja, eles vão escrever e vão ter que procurar quem são as organizações na sociedade, a associação de bairros, o sindicato, a ONG, ou mesmo veículos de mercado, interessados em publicar as notícias que eles produzirão a partir desse debate que a gente vai travar aqui. Obrigado. Obrigado.